Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos fazer aqui uma análise do trailer de Elden Ring, tá? Eu tinha gravado já esse vídeo aqui, só que eu gravei sem ser... Tipo, gravei anotando pontos, mas eu acho que não ficou muito bom. Eu prefiro ver parte a parte com vocês aqui. A gente vai analisando, tentando achar coisas aqui no trailer, enfim, no cenário, beleza? Então a gente vai tentar ver coisas aí no trailer. Teve coisas que eu percebi que acho que a galera ainda não notou, às vezes vendo muito rápido, você não nota mesmo. Então vamos comentar sobre o trailer de Elden Ring. Se tiver ruídos de fundo, peço desculpa que está chovendo bastante aqui, tá? Então vamos lá para o trailer, tá? Sem muita enrolation, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para comentar. Deixa eu colocar um voluminho aqui só para ficar de fundo. E vamos lá para o início, né? A gente tem aqui, né, armadura, cavalinho de boa. Tem a moça fazendo carinho no cavalo, que é essa moça que possivelmente é a Firekeeper do jogo. Ó, cavalinho. Eu acho que isso aqui pode ser até o início do jogo, né? A gente acordou em um lugar e foi, tipo, o cavalo e ela achou a gente. Aí aqui a gente consegue ver já um pouco mais amplo, né, o cenário do mundo aberto. Se a gente olhar aqui, tem bastante detalhe no cenário, né? Tem uma ponte gigante que dá para uma torre e aqui atrás tem, tipo, uns castelos nas condições de fundo. Aqui a gente tem todo o ambiente, né, provavelmente parte do mapa. E aqui no fundão, a gente tem a árvore da vida lá, a Yggdrasil, né, que é baseada em mitologia nórdica. Aqui mostra um pouco mais também nos cenários. Tem uma criaturazinha aqui segurando, tipo, um cajado de lua. Será que isso aqui vai ser dropado? Eu não sei. Aqui mostra um pouco mais de outro ângulo, a árvore de fundo. Mais construções aqui, provavelmente locais que a gente vai poder explorar conforme a gente anda pelo ambiente do jogo. Uma área aqui de guerra. Parece um acampamento. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui parece um acampamento de guerra, né? A gente consegue ver que tem, tipo, tem umas construções e tem também aqui umas bandeiras relacionadas a algum... Alguma espécie de país, local, né? E construções, assim, de defesas de guerra mesmo. E no fundo parece um vulcãozão isso aqui. Tem casinhas ao fundo também. Aqui um outro local, né? Tem umas estátuas de detalhe. Tem o fundo aqui das torres. Esse local tá meio ou sendo destruído ou tá bugado. Porque as pedras estão tudo voando, tá ligado? Tem umas criaturas voando ali em fundos. Aqui a gente consegue ver também uma espécie de acampamento. Acredito que vamos ter acampamentos de forma parecida. Aí com Ghost of Tsushima, por exemplo. A gente vai estar andando, vai encontrar um acampamento com umas casinhas e vai poder atacar, explorar. Então a gente vai ter essas áreas aí. O que tudo indica. Tem uns corpos ali de pessoas falecidas. Aqui tem o personagem. Um dos personagens que mostra que, pelo visto, vai ser bem customizável. Com variedades de armaduras e etc. A gente tem ele assobiando e chamando cavalo, né? Cavalo esse, que é uma criatura mística. Se a gente for ver, ele não tem aquele esquema de jogo que você deixa o cavalo lá num canto. E você assobia do lado do cavalo teleporta. Aqui faz... Fica um pouco mais real, né? Porque o cavalo é mágico. Então você assobia e ele aparece de forma mágica aqui. Ele parece muito bom pra pular alguns terrenos, sabe? Aqui um pouco mais de construção. Então, esse castelo aqui é quase certo que seja uma área explorável. Porque Dark Souls faz muito isso, né? Os jogos Souls da From Software. Você vê coisas no horizonte. Você vai visitar elas eventualmente no jogo. E esse castelo chama muita atenção no fundo do cenário aqui. Mas fora, você tem todo o cenário de grama bem aberto. Lá no fundo tem uma área que parece ser um pântano coberto de neves. Não sei se isso aqui é uma área explorável. Mas também tem um fundão lá. A gente consegue ver esse fundo aqui de novo. Com umas casas, umas construções. E mais ao fundo o castelo. O personagem com o cavalo aqui. Cruzando uma espécie de rocha. Aqui tem essa tartaruga gigante. Olha o tamanho do nosso personagem aqui embaixo. Olha a tartaruga. É uma tartaruga, eu acho, isso aqui, né? Com um sino. Se você conseguir notar ali em cima dela. Ó. Ela parece ter tipo uma... Uma construção. Provavelmente dá pra acessar de alguma forma isso aqui. E pelo fundo aqui. A gente vê aqui as pontas lá em cima. Talvez a gente esteja aqui na área de baixo. Aquela espécie de pântano que eu achei que fosse. Com um nevo ali. Parecia ter mais árvore. Então eu não sei se é realmente. Mas parece que a gente está na área de baixo ali. Da área que a gente mostrou anteriormente. Aqui temos alguns detalhes interessantes. Tem esses dois bichão que eles apareceram no trailer vazado. Da From Software, né? Eles tinham aparecido já. Esses dois gigantes. Só que está um pouco diferente. E bizarro como eles puxam a carruagem com o negócio cravado aqui. Até ele machucar um pouquinho. Ao fundo umas criaturas que tem uma espécie de zumbi aqui com os guerreiros. Mas parecido com os Undeads de Dark Souls realmente. Você vê que eles andam meio a forma de zumbizada. E aqui tem o combate. Que o personagem vai arrastando a espada no chão. E vral! Combate a cavalo no jogo, né? Bem interessante isso aqui. Deixa eu ver se tem mais uma coisinha. Tá. E aqui a gente tem uma outra área. Que tem uma pintura. Me lembrou até ali a Arandel. Com uma espécie de bra... São uns braços pendurados. E uma área que parecia ser um lugar de refeição. Com esse quadro enorme aqui. Que eu não consigo identificar direito se é um monstro ou não. Do jogo ali que aparece no trailer. Tem essa outra área fechada aqui. Com um chão. Não sei se aqui é um chão ou um inimigo. Parece um chão, né? Na forma de rocha. Mas tem uns tentáculos aqui embaixo. Outra área aqui. Quer ver? Muito detalhezinho, né? Com estátuas bem fechadas. Uma espécie de caverna. Aqui parece ruínas, né? Porque você tem a estátua quebrada aqui. A cabeça afundada no chão. De uma estátua que provavelmente estaria essa aqui e essa aqui do lado. Tem esses... Parece uma mímica, né? Não sei se esses bichinhos vão dropar item. Mas eles realmente lembram mímicas do jogo. É uma espécie de mímica, né? Mímica eu acho que é qualquer objeto que tenha braços. Eu acho que esse é o conceito de mímica. Então não é só baú. Então isso aqui é uma espécie de mímica. O que a gente pode perceber, né? Uma espécie de dungeon mesmo. Aquelas prisões mesmo. Parece muito prisão de Reelith through the Dark Souls. O que a gente consegue perceber aqui bastante. É que o jogo tem muita área de exploração interna. Isso é muito bom. Porque eu não quero um jogo que só se passe no mundo aberto. Claro que você vai ter confrontos no mundo aberto. Como a gente viu. Mas eu quero muito ver essas áreas fechadas. Com level designs e atalhos, por exemplo. Em áreas fechadas, só que elas são amplas. E tem atalhos. E o estilo que a FunSoftware faz. Isso vai ser muito bom de ver. A gente consegue ver nessas áreas aqui. Que a gente tem algo desse tipo. Aí virando a curva. Tem um inimiguinho aqui bonitinho. Com alguns braços, né? A gente consegue ver a movimentação bem parecida com o Dark Souls. O personagem, inclusive. Ele defende com a espada aqui, né? Olha lá. O detalhe é que ele está usando uma tocha numa mão. E uma espada na outra. Então a gente vai poder fazer isso aqui também. E ele dá um ataque carregado ali, ó. Ele tipo segura o R2. Aqui ele já está defendendo. E aqui ele dá um golpe forte com a espada. Detalhe que aqui ele dá um golpe que parece muito o ataque visceral do Bloodborne. Não sei se isso aqui é só uma animação de finalização, mas parece muito. O estilo que ele puxa e empurra o inimigo é muito igual. Aqui a gente tem uma construção zona, que é um castelo. Nosso personagem aqui, né? Andando de novo. E cai um bichão do céu ali. Nessa mesma área, parece, né? Ele carrega... É um bicho que parece a metade árvore, tá ligado? Ele parece meio de árvore. Ele tem, tipo... O cajado dele parece tronco. A cabeça parece um punhado de... Tipo árvore isso aqui, né? Misturado com os cogumelos na cabeça. É uma criatura bem estranha. Aqui é ele atacando novamente, pelo visto que a gente tem o cajado aqui, ó. Ele dá um ataque de cima. Aqui a gente consegue ver o personagem usando espada e escudo. Mais uma variação de arma. Lá ele está usando uma espada um pouco maior, parecia. Lutando com aquele inimigo. E aqui ele está usando uma espada e escudo. O inimigo dá... Ah, ele joga um projétil aqui. O inimigo joga, tipo, um projétil que o personagem desvia e bate também com o cajado. Essa espécie de projétil parece, tipo, uma magiazinha, né? Ah, é tipo uma marreta mágica. Acho que ele invoca isso aqui. Ah lá, ele invoca, porque ele não estava segurando isso aqui antes, ó. Ah lá, ele, tipo, invoca essa marreta mágica aí. Ah lá, ela desaparece depois, ó. Então esse inimigo aí tem um ataque disso. E aqui a gente consegue ver o nosso personagem usando uma magia que aumenta o alcance da espada e provavelmente aumenta o dano mágico, né? E aqui, ó, a criaturona aqui. As mãos zonas aqui, bizarra dele. E vral. Aqui temos novamente a Fire Keeperzinha, né? Aqui temos uma área mais aí visível do anjo de andando a cavalo. Tem alguns inimigos ao fundo que a gente consegue ver, ó. Então, provavelmente, o tempo todo que a gente vai estar andando no jogo, vão ter inimigos no fundo. Tem mais construções aí que traz e uns inimigos pendurados aqui. Aqui a gente consegue ver que existem pontos no mapa que a gente vai poder pegar o cavalo e acessar áreas mais altas. Como eu pensei, né? A gente vai usar muito o cavalo aqui porque o cavalo, ele parece ser bem aí versátil. Ele não é um cavalo de frescurinha, como em muitos jogos. Ele vai subir, ele vai pular os bagulhos muito loucos. Outra coisa que a gente pode perceber é que tem bastante ataque de pulo, né? Eu não sei se isso aqui é da weapon art da arma, mas o personagem dá um pulão, ó. É um tipo de ataque, né, que a gente vai ter, talvez desbloqueando movimentações que ele vai pular. Aqui ele usa um ataque muito parecido, se eu não me engano, é com o Dark Souls 2, eu acho. Eu já vi essa movimentação. E essa movimentação, ela não é estranha. E aqui a gente vê, eu não sei se esse é o nosso personagem, mas aqui a gente vê também, né, um detalhe que... Ó, os inimigos são meio que undeads. E aqui a gente tem uma armadura e uma arma totalmente diferente do personagem mostrado anterior. O inimigo lembra muito os cavaleirinhos de Lotric, né? Aqueles cavaleiros medievais, com escudo e espada e uma armadurinha. E aqui o inimigo com a roupinha mais Prince of Persia, né? Olha lá, parece muito. Novamente aqui uma fogueira. Arrisco dizer que... Não sei se essas fogueiras... Como é que vai ser a questão de save, né, dos inimigos. Se você vai morrer, você vai voltar pra última fogueira que você mesmo cria e descansa. Porque aqui a gente tá num ambiente de mundo aberto. Você tem muitas dessas coisas de acampamento nesses jogos. Não sei como é que vai ser esse esquema. Ou como vai funcionar isso em área fechada. Você vai poder sentar e descansar. Ou você vai ser pontos pré-determinados de fogueira que você vai achar no mapa. Esse lobo, ele parece que tá usando, tipo, uma armadura do Berserk, velho. Do Guts. Esse lobo me lembrou muito o Guts, velho. Misturado com um pouco de Bloodborne. Eu achei muito bonita essa criatura. Eu não acho que isso aqui é a gente. Eu acho que isso aqui é um inimigo. Mas se eu pudesse se transformar em lobisomem, eu ia adorar. Mas não sei se dá. Mas essa criatura é bonita, velho. Olha isso. Olha esse lobo, pai. Que lobo bonito, velho. Aqui... Ah, beleza. Aqui a gente tem o cubo. Esse cubo, ele é um item provavelmente de online. Eu não sei se ele é um item de online ou se ele é um item que vai invocar NPCs. NPC mesmo, né? Dentro do jogo, que não seja players reais. Mas ao usar esse cubo aqui, ó. Ele invoca duas espécies de espíritos. A gente consegue ver também que aqui o personagem tá já usando outra armadura. Uma armadura mais ali com a capinha. Com o elmo mais surrado. Uma espécie de corda. Ele invoca dois aqui contra esses dois carinhas aqui no fundo. Uso de arco e flecha. Né? Esses dois carinhas aqui tão ajudando ele. Como se fosse realmente ajudas online. A gente vê um pouquinho mais da esquiva. E o ataque com arco e flecha. Se você for ver aqui. A gente tem uma arma diferente. Temos o arco e flecha. Temos essa arma que parece um chicote, ó. É uma espécie de chicote, né? Ela se estende. Provavelmente a gente vai conseguir pegar essa arma aqui. Tem a arma do inimigo que é mais longa. Tem mais um ataque de esquiva e arco e flecha, tá? Tem esse dragãozão lindo aí. Né? Olha isso. O detalhe é que o dragão, ele pega o raio com as mãos, tá ligado? Ele pega o raio com as mãos, olha lá. Vem raiozinho. Plim! A gente consegue ver também que o personagem tá usando o cavalo. Não sei se a gente vai usar o cavalo pra lutar contra chefes. Mas ele talvez esteja usando pra fugir desse chefe. Talvez seja um momento que você não vai enfrentar com muitos dragões de Dark Souls. Você só foge deles, né? Às vezes não é luta de chefe mesmo. E aqui pode ser uma dessas casas. Aqui o sol tá bem vermelho, com uma espécie de eclipse bem louco. A gente consegue ver outro detalhe aqui. O cavalo, ele é mágico mesmo. Ele tem um pulo duplo, ó. Ó, ele vai dar um segundo pulo aqui, ó. Viram? Ele pula e pula de novo, ó. Então o cavalo é realmente versátil. Ele vai te ajudar a subir em alguns locais. Que você não vai precisar descer do cavalo pra subir. Né? Eu acho que essa é a ideia do jogo. Fazer um cavalo bem versátil. Que você fique usando ele basicamente o tempo todo. Aqui temos mais um chefe. Que parece... Me lembra muito a movimentação da dançarina. Ele meio que dança mesmo. Ele é um chefe rápido. Ele usa uma espécie de espada... Embuída com sangue. Ó. Ele usa esses ataques à distância. A gente consegue ver também aqui, ó. A esquiva do personagem. Que nós vamos ter pulo, assim como o Sekiro. Tá? Aqui o personagem esquiva mais ou menos como usando aquela daguinha do Dark Souls 3. Mas aqui ele pula. Ó. No cantinho aqui, ó. Ele pulou mesmo. Cadê o cabra aqui? Vamos ver de novo. Ó. Ele pulou mesmo. Então você vê que tem ataques em horizontal. Que você vai ter que pular como o Sekiro. É um movimento a mais pra você se ferrar. Tá? E aqui a gente tem esse chefe que lembra uma espécie de... É tipo uma puma, né? Um leão. E ele... Esses negócios na cabeça parece muito a armadura. Que a gente tá usando lá no início do jogo, né? Observem. Ó. É uma armadura com pelos em cima. Mas aqui o braço negro. E, ó. Vê se não parece. Deixa eu achar aqui agora o 3. Aqui, ó. Vê se não parece muito essa armadura aqui. Arrisco a dizer que essa armadura... Não que esse cara é o chefe. Arrisco a dizer que esse chefe com a alma dele. Não sei se vai ser esse esquema de alma. Alguma coisa que esse chefe vai dropar. Talvez a gente possa fazer essa armadura. Porque ela realmente relembra muito a armadura desse chefe, né, cara? É bem parecida mesmo, véi. Ó. O estilão. O cabelinho ali em cima. Ó. A cor. Então eu arrisco dizer que esse chefe dropa aquela armadura ali. Que o personagem tá usando no início do jogo. Aqui a gente tem a Valkyria, cara. Que apareceu lá no primeiro teaser. Ela realmente não tem um braço. Ela conecta o braço. E se você for ver o rosto dela... Ela tá corrompida com alguma coisa, né? Alguma corrupção. Alguma coisa que vai ter aqui no jogo. E o Rojdal tá todo destruído. E ela usa esse alma meio que pra tampar. E ela joga o personagem pro alto. E ela vai ser uma chefe, então. Eu achei que ela era alguma NPC ou algum player com uma armadura. Mas ela é um chefe. E... A gente consegue ver... Essa armadura aqui lembra muito a armadura ali do Dark Souls 2, né? As coresinhas ali dos tecidos. As padinhas escudos, né? A armadura clássica do Dark Souls medieval. Eu gosto muito desse tipo de armadura. E Vral. Toma uma empalada, né? O que a gente consegue ver é que a gente tem boas variedades de armas e armaduras. Cada hora é mostrando com uma armadura diferente. Uma arma um pouco diferente. Algo que Dark Souls faz muito que eu gosto. Que é essa variedade, né? E a gente tem um bicho fazendo um carinho. Mas novamente, essa armadura ali. Aqui uma outra armadura. Não sei se também é um player. Ou se é um inimigo. É uma armadura que tampa todo o rosto. Com uma espada bem grande mesmo. Uma cota de malha aqui por baixo. E o chefe que tem mais de um braço ali. Bem mais de um braço, né? Caraca, olha essa criatura, velho. Ele usa machado aqui, outro machado aqui. E outros braços aqui. Ele é tipo uma espécie de rei, né? Ele mesmo fala aqui. Pra você se azoelhar, ele usa uma coroa. Bem massa esse chefe também, né? É gigantão, cara. Muito bizarro. Novamente, a gente tem agora aqui uma criatura vermelha com uma máscara que eu pausei bem no frame certinho. Eles lembram, né? Aqui, ó, olha aqui. Dois detalhes. Essa criatura lembra um pouco ali os bichinhos que ficam sugando a sua humanidade no Dark Souls 1. Os Dark Raphs. E aqui a gente tem umas espadas de empunhadura dupla. Aquelas espadas que eu esqueci o nome delas que a gente tem no Dark Souls 3. Que lembra um pouco também as espadas da dançarina. Que é uma espada mais voltada pra build de destreza. Então, mais uma espada aí mostrada no trailer. Esse inimigo, ele pode sugar a gente. Ele meio que puxa a gente e repele, né? E ataca a gente. A gente não toma cuidado, ó. E é uma espada bem grande. Outro detalhe. Mais um detalhe de arma aqui que a gente consegue ver. Eu sei que tá ficando meio longo, guys. Mas eu quero explorar tudo que eu puder aqui. Ó, o dragão passando. A gente vê aqui também vamos ter uma marreta, ó. Personagem aqui carregando uma marreta com uma armadura diferente. O dragãozão passando aqui de fundo. ele toma um fogo. O inimigo que solta fogo por uma espécie de cálice, velho. É muito engraçado isso aqui. Ele usa um machadão vermelho e solta fogo da cabeça. Aqui a gente vê uma outra armadura. Uma armadura aí mais de cavaleiro. Aquelas armaduras mais bonitas. Que é o tipo de armadura que eu uso muito. E uma outra espada. Né? Ela tem uns trapos aqui. Ela é fina e ela fica mais grossa aqui na ponta. Você consegue ver aqui embaixo que ela ficou um pouco mais grossa. Eu acho que ele tá usando essa mesma espada aqui depois. deixa eu ver. Não sei se eu consigo... Aqui, ó. Acho que ele tá usando a mesma armadura e a mesma espada. Um bichão grandão. A Lara, um golem mesmo. E aqui corta pra esse Hogwarts aqui. Esse castelo de Hogwarts. Ah, só ver se a gente não perdeu mais nada aqui. Não. É isso mesmo. Aqui a gente corta pro castelo de Hogwarts. Onde tem essa construção zona aqui. Né? E a gente consegue ver a área interna do castelo. Provavelmente uma área totalmente explorável. Talvez que seja uma área grande. E a gente consegue ver que o jogo também tem elementos de stealth. É aquilo. A gente viu isso no trailer que vazou também. Então é um jogo que mistura bastante. Eles pegaram... É como se eles tiverem pego o aprendizado de Sekiro. Pegou e colocou nesse jogo. Né? Então eles misturaram um pouco da mecânica Souls com algumas movimentações de Sekiro. Então a gente tem o stealth e a gente tem o pulo por exemplo. A gente não tem o Hulk e o Parry pelo visto da forma que Sekiro funciona. Eles atacam os inimigos ali por trás. Os inimigos usando tipo um capô. E esse outro eles lembram tipo aqueles scholars, né? Deve ser alguma... Alguma espécie de culto de estudantes tipo o que a gente tinha no Bloodborne, sabe? Eles usam uma máscara bem esquisita. E eles... Ele é mago, né? Ele tá usando um cajadão aqui. É que o personagem... É, o personagem aqui tá usando uma arma totalmente diferente, ó. Atacando esses scholars aqui. Que ela brilha. Ela parece um sabre de luz, velho, essa arma. Muito massa. Você viu que ela não estava totalmente expansiva ali antes mas agora ela ficou expansiva pra atacar, ó. Muito massa. Aqui mostra um pouquinho de cajado do jogo usando aquela... Eu esqueci o nome da magia que parece um Kamehameha contra esse outro bichão que também é gigante, ó. Aqui a gente tem também esse bichão voador. Essa espécie de cervo voador. Outro detalhe que a gente pode perceber mais uma vez armaduras diferentes. Essa aqui é uma armadura provavelmente de trapos que a gente acha. E aqui a gente tem as garras que a gente também tem no Dark Souls, né? Então, pra quem gosta de usar as garras elas vão estar aqui também. Tem essa criatura mágica aqui. Essa criatura que me lembra muito um NPC, né? Eu tinha falado que tinha tipo uma Firekeeper mas eu acho que esse aqui que talvez aumente nossos atributos que a gente vê um personagem se ajoelhando provavelmente é o nosso personagem e essa criatura aqui talvez seja pra upar o nosso personagem ou algum pacto ou alguma coisa do tipo. A gente tem um cavaleirão ó, a gente tem um cavaleiro tem uma espécie de parece ser uma rainha e no fundo o rei não sei se esse rei é aquele rei que a gente vai enfrentar que tá cheio de braços que aconteceu alguma coisa com ele mas a gente tem essa mulher aqui e esse protetor será que vai ser uma luta estilo ali o Demon's Souls? Não sei mas é bem massa um cara aí dando uma estudada básica mano, muito massa essa mão aqui ó essa mão vai vindo pra cima da gente um inimigo com um braço e forma de cabeça tipo como um objeto um bichão a gente sendo agarrado uma espécie de Valkyria ó, um inimigo com uma armadura um escudo muito louco uma asa aqui temos novamente aquele rei atacando a gente aqui a gente consegue ver um escudinho mais aqueles escudinhos de Ladino né, de Perry mais esquivas aí cenário quebram mais um pulo do personagem né a gente consegue ver que vai ter esse ataque de pulo muito provavelmente e aí temos Elder Ring mais um pouquinho do reizão esse reizão parece ser bem o chefe principal né ele tá sendo mostrado muito aqui olha isso tamanho da mão ele segura dois machados gigantes mais essa espécie de fogo aqui na mão meio apelão talvez talvez seja e é isso guys 21 de fevereiro a gente a gente pôde eu acho que ver bem o trailer aqui a gente demorou 21 minutos analisando o trailer mas a gente conseguiu ver bastante detalhezinho do jogo bastante mudança de arma cenários vamos ter cenários fechados ou cenários abertos muito bom estou bem animado pro jogo é isso espero que vocês tenham gostado mais informações e novidades sobre Elder Ring que a gente vai trazendo aqui muito obrigado pela visualização um grande beijo um grande abraço fico por aqui beijo no popô é nóis e fui